Kika? Kika? Obrigado. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. mas não pode ajudar, mas ele não pode não poderá-se, mas ele não pode explorar. Então, ele foi preocupado, ou seja, que minha vida é e eu quero que você não pode dar um aqui, onde os naturais são, e eles são, porque eles são, eles não têm a natureza, não tem E aí Então, isso é a nossa oportunidade, que o Sr. Dr. Ramasai Parasadji, que é meu Sr. também morrer em Delhi School of Economics, Geografia Departamento, e nós somos um grupo de sessão, e a questão é que o nosso área é o Physical Geografia. Nós dois em Physical Geografia, e vocês estão em muito tempo, e vocês estão em muito tempo, nós estamos em muito tempo, e nós estamos em muito tempo, que o nosso programa vai chegar. Então, isso é muito tempo, em nosso material development, e isso também, eles têm esse assunto, eu posso dizer que eles têm esse assunto, porque quando eles estão em meio ambiente, nós vemos muitas coisas que precisamos, que precisamos em um Geografia Departamento, mas não tem. Então, se você conseguirá uma oportunidade, então se você conseguirá uma oportunidade. Se você conseguirá uma oportunidade de ver a live. Porque quando nós nos conceitos de um conceito, eu acho que nós podemos fazer muito mais de um curso. Obrigado, Dr. Saab. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. que os quais são os exogenetic forços, que exogenetic forços literalmente, O que você vê que isso é um ponto maior da parece que é um ponto maior que você é um ponto maior que o que você vê que ele vai ter um ponto maior que você e aí E isso se trata o que existem, eles inc republicanizam e isso reconfiguram quê? Exogent force. Indogenetic force, que nós crλ settings hâandel 위에MIle, os meus crômex quâne погu tintes, coma apresos. Isso começa a quirk via experienced hia, E assim você vai estudar, todo mundo conhece e aprende também, que onde o Himalaya, como o Dr. Sathnamas Singh, que você já pensou, que onde o Himalaya é, o que foi o que foi? No, o Himalaya foi o que foi, não foi 65 milion anos, 70 milion anos antes. O que foi o que nós chamamos de Tithes, Acesse o o que é possível em casa, em casa, em casa, se você pode ver com a casa, quando a gente está com a casa, o que acontece? Primeiro, o que acontece, em casa, em casa, em casa, o que acontece, o que acontece, tudo parauu timeline, o que será que essa pandemia, o que se apresenta, o que se apresenta, o que vai syn bye-bye, quando há, então, o que se apresenta, ação 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 E aí 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 E aí